Fala aí meus queridos e amigos seguidores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Na receita de hoje vamos fazer um bolo econômico. Mas esse bolo é tão econômico, mas tão econômico, que vai economizar até a sua energia. Então já deixa aquele like no início do vídeo, beleza? E agora vamos para a receita. Então galera, vamos começar a fazer a receita. Aqui eu tenho algumas medidas que eu vou mostrar para vocês, tá? Que vocês podem estar utilizando. Você pode estar utilizando xícaras assim, ó. Se você estiver em casa, xícaras assim também. E também, a mais comum que você pode encontrar é o copo de requeijão. Então eu vou estar utilizando essa medida para fazer toda a receita. Então essa receita é sem erro, porque ela é tudo um. É uma medida só. Então nesse caso aqui, ó, um ovo, um copo de açúcar. Olha, a única exceção aqui dessa receita é que na hora do óleo, você não coloca um copo de óleo. Até vai nessa receita, mas vai ficar muito engordurado o seu bolo. Então coloca só meio copo de óleo. É mais econômico, né? Então agora mistura bem. Isso aí, ó, a gente já bateu. Já virou um creminho. Quando ficar um pouquinho mais claro assim, ó, você não pode parar. E aí a gente vai colocar um copo de leite. Só um copo de leite. E vamos dar uma misturada também. Ah, pessoal, lembrando que o leite está em temperatura ambiente, tá? Não é bom você utilizar leite gelado, não. E aí a gente vai acrescentar um copo cheio de farinha de trigo, sem fermento. E também vamos acrescentar um copo cheio de fubá mimoso. Dá aquela misturada. Até ficar uma massinha bem lisa e bem homogênea. E agora, só uma colher de sopa de fermento. Dá uma misturada de leve. Não mistura muito. Porque senão perde o efeito. E agora é só pegar uma forma redonda, não muito grande, uma forma mais pequenininha. Unta com óleo e farinha. Agora é só despejar aqui, ó. Uma dica que eu dou pra vocês também, é se vocês tiverem erva doce, vocês podem colocar na massa, que dá um sabor bem diferenciado. E agora é só levar ao forno pré-aquecido em 180 graus. Por mais ou menos aí uns 30, 40 minutos. Depende de cada forno. Quando dourar, aí já tá pronto. Gente, olha esse bolo como ficou. Agora é só deixar esfriar um pouquinho pra desenformar. Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Olha o bolinho super econômico. Tudo um, menos o óleo, né? Porque senão ia ficar muito engordurado. Mas olha que bolinho sensacional. Olha como que esse bolo é fofinho. Hum. Chega de esmanchar na boca. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.